Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Vida de Caminhoneiro E tamo aqui hoje, rapaziada, pra continuar os trabalhos e também pra saber como é que ficou o nosso novo busão Com um motor Scania de 598 cavalos, rapaziada, é muita brutalidade Eu tô louco pra saber como é que ele vai ficar Então é isso, antes da gente então conhecer, eu queria convidar vocês Quem é esse mundo da agricultura e também esse mundo da rodagem, né? Esse mundo da série Vida de Caminhoneiro A se inscrever no canal e também deixar aquele like bom maroto pra dar uma força pra gente, beleza? Pausa o vídeo, mete aquela testada no like, porque vocês não estão noção do tanto que isso faz a diferença E é isso, tamo de volta com mais um episódio da nossa série aqui Não vou enrolar muito, rapaziada, vocês conhecem o nosso busão aí Nosso Caminhone 3.65, recém aí pintado com a pintura da nossa frota, né rapaziada? Da Express SG, então já vamos entrar muito nele aqui E já vamos pegar uma carga que eu tô louquinho pra testar pra saber como é que ele vai ficar Galera, eu vi que tem uma carga aqui, na verdade de uma... Como é que fala, galera? Ah, eu vou pegar uns passageiros na rodoviária, rapaziada Daqui de Atibaia E a gente vai levar eles lá pra Campinas Belezeira? A gente vai pegar passageiros, beleza, rapaziada? Manos, peço desculpa pra vocês caso eu me confunda algumas vezes aqui É porque... Tá ligado? Fiquei um tempinho sem gravar, mas tamo de volta aí A gente dá aquelas friadas, mas logo logo a gente pega o jeito Como eu sempre falo pra vocês, galera Já vai colocando aqueles é marmita e passa fome pra vocês irem curtindo aí, beleza? Belezeira? Eu não posso escutar música, mas vocês podem Então fica muito bacana pra vocês Subi um pouquinho por cima do canteiro, mas não tem problema, né? Meio que a garagem nossa ali é meio estreita A garagem que tava trocando o motor do busão E galera, uma coisa que eu posso falar pra vocês Eu não vou mentir pra vocês Eu já dei um rolêzinho nesse busão, tá? Já sei mais ou menos como que ele vai ficar E vou trocar ideia com vocês de acordo com o que vai passando aqui, beleza? Pessoal Pra quem conhece uma PRBR e a carga de passageiros Que é meio com adaptação Sabe que a carga de passageiros, galera Ela é muito, mas muito pesada Então meio que acaba limitando os busão E por isso que eu acabei tendo que trocar o motor desse ônibus Eu não queria apelar, tá rapaziada? Longe de mim, queria apelar Porque eu sei que tem uma galera que vai falar Nossa, 598 cavalos são muita força pra um busão desse Mas é como eu falei pra vocês, rapaziada Os busão aqui são pesados, tá ligado? O mod de passageiro E vocês vão ver, galera Que apesar de ter muita força Como vocês podem ver aqui, ó Ele vai deslanchar, ele vai pedir marcha muito rápido, tá galera? Vou dar uma olhada pra vocês verem, ó Eu já pedi marcha, ao invés de eu passar pra próxima Eu já pulei um tanto de marcha, ó Boiando lá no comprador de bordo pra vocês verem Vazio, tá galera? Porque é muita força Agora presta atenção depois que eu colocar meio que os passageiros Pra vocês verem Vamos pegar eles ali na rodoviária, né? Então a gente vai fazer uma carga hoje Na verdade, uma viagem hoje Eita, GPS Fica falando e interrompendo A gente vai fazer então, rapaziada A gente vai rodar hoje de Atibaia Pra Campinas, beleza? E galera, o busão ficou muito, muito forte, mano Ficou muito top Porém, com a carga vocês vão ver, mano De novo falei carga, velho? Eu sempre esqueço, mano Não tem jeito não, viu? Cara, a primeira vez que eu tô conhecendo aqui A rodoviária de Atibaia Galera, como eu tomei na correria Eu vou pular esse vídeo daquele negócio de mandar o selfie Eu acabei meio que esquecendo De olhar as hashtags Mas logo em seguida que eu vou gravar esse vídeo aqui Eu vou lá dar uma olhada E vou mandar pra galerinha que deixar as hashtags, beleza? Então vamos aqui Vamos pegar, confirmar essa carga aqui, né? Pegar a notinha e vamos embora, mano Ó, a gente já tem que parar logo aqui na direita Deixa eu ver aqui na cama de fora um pouquinho, né? Que não tem nada de impedir na gente Galera, é um lugar difícil de estacionar, mano Lembrando que a gente tem que meio que fazer retinha aqui Por causa da carga, né? Então olha o que eu vou fazer, ó Vou pra cá Vou dar uma resinha, né? Pra gente conseguir abrir bem aqui, ó Conseguir parar Eu conseguiria estacionar mais fácil, tá, rapaziada? Mas como você está ligado Tem umas mães aqui Pra poder engatar as cargas de passageiro, né? Pra poder colocar os passageiros pra dentro do busão Vamos com todo o cuidado parar aqui, ó E vamos ver se a gente vai conseguir Acho que vai sim Cara, esse busão ficou muito chique, né, mano? Esquece a skin Logo logo eu vou comprar os mais novos, tá, rapaziada? Vou dar cuidado aqui devagarzinho E aí, rapaziada? Como eu falei pra vocês, ó Eu acho que não vai dar pra engatar, tá vendo? Porque a gente meio que Fez uma curva com o O busão no caso, né? Aí o reboque meio que dá uma bloqueada Vou tentar de novo Mas é igual eu falei, rapaziada Duvido muito que vai ficar retinho aqui, ó É como se tivesse um reboque invisível Nas próximas vezes eu vou parar de falar isso pra vocês, tá, galera? Comentar sobre esse negócio Eu vou mais simular mesmo E só não dá, mano Ó, tamo parado certinho em cima do negócio E não vai dar Aí o que a gente tem que fazer, rapaziada? A gente tem que ligar aquela câmera zero, né? Uma mãe aí Uma dica pra quem joga com o busão E provavelmente meu vídeo vai parar Porque é o mesmo botão que para o vídeo Então se você der um cortinho aí Você já sabe por que que é Aguenta aí, hein? É, rapaziada Tamo de volta aqui Dito e feito Acabou meio que parando a gravação Mas o importante é o que importa Os passageiros aqui já foram embarcados E eu meio, rapaziada Já parei meio que pra cima aqui Pra evitar aquele bug De quando dá réfica bugando a carga, beleza? Infelizmente, como eu sempre falo pra vocês É... Jogar de busão no Aerotruque Ainda é uma adaptação Então tem esses pequenos problemas, né? Principalmente no mapa As rotas Brasil Que na minha opinião, rapaziada É um mapa que... Que é top, tá ligado? Mas esse pequeno Pobraninha que tem na carga de passageiros Me deixa um pouquinho chateado, tá ligado? Mas o importante é o que importa Vamos embora aqui E vamos seguir viagem Lembrando que a gente tá saindo Da prefeitura Prefeitura? Não, mano Não tinha que ver minha cabeça de prefeitura, velho A gente tá saindo da rodoviária de Atibaia Partindo pra rodoviária de Campinas Beleza? São 229 quilômetros Mas não se enganem, tá, rapaziada? A escala aqui desse mapa Ela é diferente Então 229 quilômetros São bem demorados Então O intuito desse episódio Então, além de fazer essa carga aqui, né? De fazer essa entrega de passageiros Essa viagem aqui É... Testar também como que vai ficar nosso busão Uma coisa de cara que eu posso falar pra vocês Ele ficou muito bom Na questão de torque, tá, galera? Ele ficou meio que bem forte Ele meio que consegue pegar a primeira velocidade Meio que rápido, tá ligado? Porém, o final dele Eu já vou adiantar pra vocês Eu não sei se vai ser igual a essa carga, né? Esses passageiros aqui Se vai ser igual a última que eu peguei Porém Se for igual a última Ele não tem tanto final, tá, mano? Infelizmente aí Era uma coisa que a gente precisava Mas, né? É o que a gente tem Qualquer coisa a gente vai contratar empregados Pra esses busões E a gente vai acabar comprando novos, né? Claro que uma hora ou outra A gente vai querer comprar busão novo Vocês estão ligados Que o jeito aqui É crescer E pra gente crescer A gente tem que comprar busão novo Mais busões, né? Pra aumentar a nossa frota Vamos embora Tá vendo, rapaziada? Ele pega a velocidade rápida E eu tô pulando em marcha Não tô pegando qualquer tipo de... Não se passa de marchinha em marchinha Não, estamos cruzando aqui, mano Vamos ver se eu consigo Caramba, rapaziada Acho que não vai dar, hein? Tem que esperar esse... E o freio tá segurando Vai vendo Tive que esperar aquele caminhão passar Nossa, rapaziada Esqueci de fechar a porta Como é que pode? Galera, olha como é que ele perde marcha rápido, mano Vamos virar pra direita aqui Queria avisar vocês, rapaziada Que a gente faz live lá na Roxinha, tá? Meu nick lá da Roxinha Style Games UFC Direto tamo jogando lá Tipo, trocando aquela ideia, tá ligado? Talvez vou tentar fazer Meio que umas coisas bacanas Pra vocês conseguirem jogar junto com a gente, né? Peço perdão Porque eu tô meio que off Alguns dias aí Aí foi meio corrido Mas vocês estão ligados Que quando a gente volta A gente volta com tudo, tá, rapaziada? Se eu meio que fiquei Alguns dias aí É porque Eu tive algumas dificuldades, né? Tanto com a saúde Quanto com o tempo Mas Estamos firme e forte, mano Um salvezão pra toda rapaziada Que acompanha nós aí Um abração pra vocês Como eu falei pra vocês Hoje não tem salvo Pra as hashtags Porque eu acabei meio que Fazendo correndo, né? Mas no vídeo No próximo vídeo Eu vou tentar Aqui vira pra direita, galera? Diferente, né? Tô vendo o retrovisor Passa devagar aqui No quebra-mula Porque a gente não tá Carregando porco, né? O engraçado Que esse busão Ele freia Ele tem O bicho tem muito Freio e muita aceleração, galera Então quando esse pedal Meu dá louco Ele freia sozinho Ele para com tudo Virar aqui, ó Esse é meio que Um lugar que dá pra gente Confundir bastante, velho Eu tava reparando Dá umas becudas no freio aqui Na real Acho que é até a carga Que tá bugando novamente, manos Infelizmente Aí o povo vai me perguntar Por que você tá no Rotas Brasil Se o mod de passageiro É pior que os outros mapas É porque o Rotas Brasil Ele tem muita rodoviária, né, manos? Então fica meio que bacana Pra gente simular E ele é um mapa próprio Pra simular, né? Pena que esse mod de passageiros É tão... Não sei, galera Eu não vou falar Que é tão cagado o negozinho Eu pensei que agora Só que como As pessoas falam, né Eu tenho problema Mas muitos aí Conseguem jogar de boa, né? Para aí se você joga Com mod de passageiros Se é de boa pra vocês Mas pra mim Eu joguei no RBR No Eldorado, né? Não tem rodoviários Porém eu não tive problemas lá Então tem esse pequeno, porém Vamos acelerar, rapaziada Vamos parar de falar um pouquinho Vamos ver o que esse busão é capaz Como eu falei pra vocês, manos Ele é um busão que pega velocidade Rápido Tem bastante torque Porém não tem muito final Eu não sei se eu tenho que trocar A caixa de transmissão dele, né? Eu não pensei nisso Mas eu acho que não Acho que eu tô na melhor, né? Ó, agora a gente tá chegando A 70 km por hora E eu acredito que talvez Deixa eu ver se é meu freio Pode dar uma bicuda no freio aqui Vocês devem ter escutado até o barulho Pra ver se ele tava freando Acho que não E é, galera É pesado, tá? A carga de passageiros Nesse mapa é pesado Ah, eu gosto de rebaixar o busão Eu não sempre esqueço de rebaixar o busão Rebaixar a frente dele Deixar ele meio que arqueadão Fica bonito, né? Eu dou cuidado Vamos virar aqui E olha essa habilidade Que os busão tem Mesmo os antigos Apesar é que aqui A gente não virou tão veloz Ó, o bicho tem estabilidade, galera O trem é bom, manos Enfim Acho que eu vou comprar Um busão novo No próximo episódio, tá? Então fica aí pra vocês saberem Qual que vai ser O próximo busão Que eu vou comprar Lembrando que a gente Tá evoluindo na raça, tá? Então eu não vou sair Comprando a coisa mais top que tem A gente vai com calma Com o pé no chão E tudo vai dando certo, manos E é isso Bora acelerar aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar meio que uma reta, né? Na verdade não é uma reta É uma abaixada, mano Porque reta a gente já tá Por aí que tá subindo Estão vendo? Então não dá pra gente Ter meio que uma noção E cara, que busão bonito, velho Essa skin ficou muito top Mais uma vez Muito obrigado ao Long John Que fez essa skin pra nós Vê se a gente consegue Pegar uma decidinha Talvez Aqui, ó, galera Aqui é bom Apesar de ser pequeno, né? Tá melhor do que antes, tá, manos? Tá melhor do que antes Eu esperaria que ficasse Um pouquinho melhor Porque Sei lá, né? 598 cavalos, né? Tipo, é uma cavalaria alta Até mesmo pra caminhão, manos Agora imagina pra ônibus E olha Apesar de ser muito torque, galera De ter muita força Ele perde bastante velocidade Quando chega um pouquinho A subida, tá vendo? E pra quem sabe Não, não, olha Tipo assim Nossa, que jeito de tudo, velho Dá uma olhada Nos primeiros episódios, galera Dessa série aqui Da vida de caminhão Tem uma playlist, tá? Pra quem quiser acompanhar Tudo certinho Todas as séries Olha como é que a gente Tava andando com ele No mapa É o Dourado Pro Dá só uma olhadinha Pra vocês verem O motor é mais fraco, hein? Agora imagina com esse aqui, lá Tá doido O bicho é voar, velho Claro, tá, galera? Eu sei que a gente Ó, deixa eu ligar o farol aqui, cara Tá ligado, já? Eu sei que a gente Carregando os passageiros A gente tem responsabilidades, tá, pessoal? Então Não tem porquê Da gente andar sempre Colado, correndo, tá ligado? É que, tipo, geralmente Eu acabei de trocar o motor Então acelerei pra gente ver mesmo Tá ligado? Mas eu acho que o busão Deveria andar um pouco mais Sim, hora que a gente queria, né? Estamos chegando aqui No primeiro pedágio Indo pra Campinas Tentar virar pra direita aqui Pra gente pegar o sem parar, né? Tomar cuidado com esse caminhão Que tá na nossa frente Será que esse aqui da direita Tá aberto? Tá sim Ó, não tem cancelo Então pode acelerar um pouco mais Deixa eu ver se eu consigo Entrar dentro desses dois caminhões É perigoso, tá, galera? O que eu vou fazer mais Eu comprei essa Quero ver a velocidade desse caminhão Desse busão Rapaziada Eu tô carregando Eu tô carregando o Renan Ali da atrás, tá ligado? Por isso que o busão não quer andar Desse jeito Grande Renanzinho Meu parceirão aí de gravação Ó, se ele mantesse esses 80 km por hora Que é coisa que ele não vai manter Eu ficaria feliz, tá, manos? 80 km por hora Até uns 90 É tipo, é velocidade meio que E os busões andam mesmo, né? Cadê a rapaziada? É motorista aí pra falar pra nós, manos? É mais ou menos isso, tá, galera? 80, 90 Depende muito da empresa A gente gosta de trabalho, né? Mas a média é essa Olha aqui pra vocês É 80 km em pista seca E 60 em pista molhada Claro que É... Vai ter alguns momentos Que vai passar essa velocidade, né? Uma retinha legal aqui Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um teste Hoje com vocês aqui Que tá aqui, ó Galera, eu quero que vocês deixem Um hashtag motor, né? Pra me saber Quem que assistiu esse vídeo Até aqui Já que a gente trocou o motor Colocou o motor bem bruto E o teste que eu quero fazer com vocês É se vocês querem Vídeos longos Começando a viagem Terminando, né? Aí vai demorar bastante Que vocês podem ver Que a gente andou Meio que pouco ali Ou Se vocês preferem Um vídeo igual vai ser hoje, tá? Vai ser somente hoje Desse jeito Eu vou fazer a primeira parte Com vocês Igualzinho vocês viram aqui Apesar de De eu falar Que é vídeo mais curto Um pouco Já foi bem tempo, né? Eu tô meio que me confundindo Porque eu tive que cortar O vídeo de começo Da que parou a gravação E Resumindo pra vocês Vocês querem Toda a viagem Ou Eu faço O começo Da viagem Igualzinho a gente fez aqui De um pedaço Depois corto E Termino com vocês Lá na rodoviária Lembrando que nem sempre Eu vou terminar, tá? As viagens Principalmente quando a gente For fazer teste De alguma coisa Igual foi de motor Aqui hoje Belezeira? Igual foi de motor Mas sempre que der Eu vou tentar completar Pra vocês a viagem Belezeira, rapaziada? Vamos andar mais um pouquinho aqui Vamos tentar dar mais uma chance Pra ir na velocidade? É igualzinho eu falo pra vocês Pessoal São 200km Que demora, viu, manos? Demora bem Por isso que Às vezes eu quero um busão Que de vez em quando Ele anda mais, tá, pessoal? Porque, tipo Apesar de Vocês saberem Que os ônibus Assim Eles tem um padrão De velocidade Eu não Eu gosto, tá? Eu gosto de fazer As viagens aqui Só que eu sei Que os vídeos Muito longos É uma galera que cansa, né? De assistir Olha que engraçado Quando eu tiro a mão daqui O som não é manopla Quando eu coloco Ela aparece, olha Pertinho Ó, galera Olha a velocidade Que ele vai perder Subindo aqui, tá vendo? Eu acho que isso aqui É uma coisa Que não deveria acontecer Eu tenho a impressão Com o farol dele Tá bem fraco também, né? Olha que bonito, mano Tipo os reflexos Que dá nesse busão, velho Meio que atrapalhou um pouco A escaneira Entre 12 ou 113? 12, eu acho 113 E é isso então, rapaziada Eu vou dar uma pequena pausa Pra vocês aqui E vou aparecer lá em Campinas Pra vocês verem Como é que foi Meio que A chegada de Campinas Belezeira? Mais uma vez Quero os comentários de vocês O que vocês acham Desse Desse Coisa Mais pra frente Eu posso meio que fazer Timelapse também Acelerando o vídeo Eu não sei Vou pensar Rapaziada Fiquem com Deus Ah, lembrando, tá? Eu vou focar mais Nos vídeos E fazer inteira a viagem Quando a gente realmente Tiver só Fazendo as 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 rotas aqui, né? Fazendo as As cargas Como eu falo aqui Inteira Hoje Como foi Meio que um vídeo De teste de motor Vai ficar desse jeito Belezeira? Então já já a gente se vê aí Aguenta aí, rapaziada Ah, ô, rapaziada Tamo de volta aqui Resolvi fazer uma pequena As mudanças de planos aqui Tá, pessoal? Tô gravando esse vídeo Nesse momento Às 19h52 E resolvi abrir uma live Nesse dia Animei bastante aqui Então resolvi abrir uma live E terminar essa viagem aqui Com a rapaziada de live Belezeira? Então mais uma vez Quero agradecer a todo mundo Que acompanhou esse vídeo até aqui Muito obrigado de coração E rapaziada Como agora Eu vou terminar em live É... Eu queria convidar vocês A assistir, tá ligado? Pode acontecer mais vezes Então É... Acompanha mais lá, mano Pra vocês não perderem Mas... Mais nada do que acontece aqui Belezeira? Só agradeço de coração Tá meio que uma bagunça De GPS isso aqui, manos Eu acho que dá pra fazer uns esquemas ali Pra poder chegar mais cedo Será que ainda consegue? Deixa eu ver aqui, rapaziada Vamos ver como é que ele deu pra frente E quem sabe eu termino até com vocês aqui, ó Sem pensar, hein? Deixa eu ver Eu acho que dá pra passar reto ali, manos E fazer um bem bolado naquela rodovia Não, não dá não Não dá não Realmente tem que virar pra direita aqui Parar aqui no sinal vermelho Rapaziada Obrigado de coração Todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui Fiquei todo mundo com Deus E eu vejo você no próximo vídeo Belezeira, rapaziada Vamos comprar busão novo aí Ou caminhão novo Tamo junto e falou Tchau 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 Tchau